Olá, Sméagol! Hoje nós vamos colocar apenas coisas satisfadoras dentro do meu caldeirão, ok? Vamos para a primeira coisinha. Esse potinho com água. Você acha satisfatório isso, Sméagol? Acha? Sim? Então vai pro caldeirão. Muito bem, vamos colocar outra coisa aqui dentro, tá? Um chapéuzinho de bruxinha, de plástico. Acha satisfatório esse barulho, Sméagol? Sim? Vai pro caldeirão também. Eu tenho certeza de que você vai gostar muito, muito mesmo desse barulhinho. Esse daqui é irresistível. É uma luva de plástico, tá vendo? É uma luva muito satisfatória. Olha, se tiver alguma coisa, você gostou? É claro, né? Eu sabia que você ia gostar. Ah, está ficando muito bom isso daqui. Vamos colocar mais coisas. Tenho também esse joguinho. Esse joguinho é muito legal. Porque você tem que encontrar o final dele. É um labirinto que você tem que encontrar o final. Acha satisfatório esse daqui? No começo você achou que não, mas agora sim, né? Vamos para o próximo. Isso daqui pode ser irresistível, tá? Vamos cortar os seus pelinhos. Não, você não quer. Eu imagino que você não ia querer cortar os seus pelinhos, Sméagol. Mas o que você acha dessa tesourinha? Satisfatória ou não é? Se você não acha, a gente não coloca no caldeirão. Acha satisfatório? Tenho certeza. Olha, que é um garinhãozinho. Você gosta, né? Gostou da tesoura? Então vai para o caldeirão. Isso está ficando bom. Esse daqui, pode ser que você não goste. É um grampeador. Isso conta com jeitinho. Ah, você gostou logo de cara? Então vai para o caldeirão também. Vamos para o próximo. Esse daqui, eu não sei se você vai gostar. É uma casquinha do coco. Eu vou colocar bem pertinho do seu ouvido para você ouvir. Me diz o que você acha. Você gostou, Sméagol? Você gostou? Então está bom. Isso é muito bom. Mais uma coisa satisfatória. Muitas pessoas conhecem esse daqui. Esse é o bichinho da morna. Vamos acabar com a garraça dele. Colocando ele dentro do caldeirão. O que você me diz? Satisfatório o barulhinho dele, não é mesmo? Vai para dentro do caldeirão. Sim ou não? Sim ou não? Diz que sim. Diz que sim. Sim. Adeus. Isso daqui é novo. Uma minhoca. O que você acha da minhoquinha dentro do nosso caldeirão? Olha, olha, olha. Você acha muito, muito satisfatório. Eu também acho isso muito satisfatório. Vamos mexer mais um pouquinho. Muitas coisas satisfadoras já temos aqui dentro, não é mesmo? Você quer mais algumas coisas? Ok. Então você que manda Sméagol. Temos agora Sméagol. Esse tubinho. Ele é muito legal. Todo mundo gosta dele. Eu não sei se você vai gostar porque você é um pouco enjoado. É um pouco escandaloso, não é? Só um pouco. Mas não tem problema também. Vai para os satisfatórios. Então, adeus. E assim está quase finalizado. Vamos colocar mais alguma coisinha, não é mesmo? Para poder finalizar bem com chave de ouro. Essa essência maravilhosa de coisas satisfatórias, não é mesmo, Sméagol? Sméagol. Eu tenho esses docinhos. É só para dar um gostinho aqui, não é mesmo? Não tem nenhum docinho. É muito bom isso daqui. Por quê? Porque eles satisfatórios. Parece que não mais é. Olha, eu vou mandar um para você ver. Olha. 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 Sméagol me diga algo. É satisfatório ou não é? Com certeza. Eu sabia que você ia gostar. Eu sabia que você tem um bom gosto. Você é ótimo para esse tipo de coisa. E é claro, para finalizar, com chave de ouro, Sméagol. Olha só esse slime com a sua cor preferida, que é o laranja. Olha o barulhinho. Parece que tem água. Isso é muito bom. Você quer ouvir mais um pouco, ok? Você tem certeza, Sméagol? Mas isso é estranho. Porque todo mundo gosta de slime. Sméagol, você nunca... É slime. Sméagol, escuta mais uma vez. Tadã! Slime. Slime. Você sabe que é slime? Você sabe muito bem que é slime. Mas você não gosta. Tantas coisas que não foram. Estão satisfatórias aqui. E você não quer slime? Você tem certeza que você não quer slime, Sméagol? Ok. Então, né? Então não vou colocar. Fiquei meio chateada. Porque eu gosto. E agora eu tenho que mexer. Mexer muito bem. Para ficar maravilhosa. Essas coisas satisfatórias. Imagina o gosto, Sméagol. Eu estou doida para provar. E você? Também, né? Isso está com cara de bom. Eu vou colocar no copo agora. Aqui. Aqui. Pronto, Sméagol. Você quer provar primeiro? Eu vou te dar, então. O que achou, Sméagol? Está faltando uma coisinha. Tipo slime. Está ótimo. Você achou? Eu vou provar também. Ficou muito bom, Sméagol. Eu achei que ficou muito bom mesmo. Então está aprovadíssimo. Nossas coisas satisfatórias estão todas dentro desse copo. Eu amei. Tchim, tchim. Tchim, tchim.